Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e vazaram imagens da gravação do torneio final da quarta temporada de Cobra Kai. Sim galera, isso mesmo, quem acompanha o canal aqui e quem acompanha as nossas lives, vocês viram que eu falei lá. Galera, é impossível que com toda essa hype em volta da série, com todas essas especulações e todo mundo fazendo teorias, seria quase impossível eles gravarem o torneio e não vazar nenhuma imagem ou nenhuma foto mostrando o que estava acontecendo durante essas gravações. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi postado hoje no Reddit um vídeo de aproximadamente dois segundos, como se fosse um boomerang, mostrando algumas imagens lá na gravação do torneio galera. E nessas imagens, embora com a qualidade muito ruim, dá pra perceber que tem alguns membros do Miyagi-Do e do Cobra Kai. E galera, analisando frame a frame dessa imagem, analisando as silhuetas desses personagens que aparecem, tem coisas aqui que podem explodir a cabeça de vocês. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, já senta o dedo, já senta o golpe da garça nesse botão de inscrever-se no canal. Já curte o vídeo para garantir a relevância desse conteúdo. Enquanto eu falo aqui, você já curte e já se inscreve no canal. Porque além de estar ajudando o canal, vocês vão me ajudar a dar muita risada. Porque quando o canal completar 50 mil inscritos, o Charlie Bobber vai fazer um moicano. Essa eu estou pagando para ver, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, galera, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo nos grupos de Cobra Kai que você conhece. Você vai ajudar o canal a crescer e dar muita risada comigo porque o Charlie vai ficar sinistro. Mas muito bem, vamos lá. Se liga só, galera. Esse aqui é o vídeo que vazou. Parece que não está mostrando quase nada. É um vídeo muito rápido de alguém que está escondido no meio da produção, algum figurante, e conseguiu fazer uma pequena filmagem lá, mostrando que estava passando lá embaixo no ginásio onde acontece a gravação do torneio. Mas vamos tentar aqui identificar quais são os personagens que estão aqui. Olha só que parada no mínimo curiosa, galera. Eu congelei esse frame aqui para nós analisarmos quem pode estar aparecendo nessa imagem. E se liga só o que já me chamou atenção logo de cara. Nesse canto aqui tem alguém com o porte físico muito parecido com o do Miguel. Se liga só, até a cor da pele é um pouco parecida com a cor da pele do Miguel. Porque ele é latino, tem a pele um pouco mais escura. E ao lado dele tem alguém com a pele muito clara. E quem é que tem a pele muito clara e olhando para a postura, olhando para o porte físico, lembra demais o Hulk, o Falcão. Mas o que chama atenção? Ambos estão com o kimono preto. Será que tanto o Miguel como o próprio Falcão, eles retornam para o Cobra Kai? E toda a galera lá no Reddit também concorda comigo que aqui parece o Miguel e o Falcão. Embora não tenha como ter assim uma confirmação 100%, mas pelo menos olhando para essa primeira impressão, para essa aparência, remete muito ao Miguel e o Falcão. E o que vocês acham? Quem será que está nessa cena? Será que é o Miguel mesmo? Será que é o Falcão? Galera, não sei. Mas temos mais coisas para analisar aqui. Aqui galera, esse cara aqui, que está com a bandana na cabeça, me parece muito com o Daniel Larusso. Pode ser que seja o Daniel, já com o seu kimono branco clássico do Miyagi-Do, fazendo uma entrada com a sua equipe. É bem possível que seja. E aqui tem alguém que parece muito com a Samanta, olhando para o tamanho, o porte físico. Inclusive tem essa sapatilha que é bem feminina. E aqui nitidamente é uma garota que está com o kimono do Miyagi-Do. Só que um pouco mais à frente, também tem alguém com a sapatilha, também feminina, que parece ser uma outra garota. E pela altura, pelo porte, cara, não pode ser a Tori. Será que a Tori está com o kimono branco? E aí fica a dúvida, qual outra garota alta nós temos em Cobra Kai? Eu acho que não tem, né galera? Então ficou essa outra coisa sinistra e duvidosa no ar. Muita gente aqui está achando que é a Tori. Eu não posso afirmar nada também. Mas e aí muitos podem me dizer, mas André, eu acho que essa imagem aqui é da gravação do torneio da primeira temporada. Só que uma coisa me chama a atenção. Se isso é uma gravação da primeira temporada, e esse é o Daniel Larusso, já começa errado. Porque o Daniel, durante o torneio, ele estava com uma camisa azul. Vocês devem lembrar, está aqui a imagem. E isso não é da primeira temporada. Então será que nós teremos troca-troca de novo dentro dos dojos? Porque é quase impossível, galera. Uma filmagem do torneio mostrando tantos personagens e nenhum ser um personagem conhecido. Olha só que coisa estranha isso. Porque, olhem bem, galera, é muito parecido com o Miguel nessa imagem aqui. Putz, mas será que ele vai voltar para o Cobra Kai? Quanto mais informações, para ter certeza, nós buscamos, Com mais dúvidas, a gente fica sobre essa maravilhosa série. E esse foi um pequeno vazamento. E eu prometi para vocês que a cada nova informação, eu iria fazer vídeos novos falando sobre. Então, galera, esse vídeo é pedido para vocês. Eu vou continuar fazendo. Assim que surgir novas informações, eu trago em primeiríssima mão para vocês. E sábado, na nossa live, é lógico que nós vamos debater isso com muito mais profundidade. E ouvindo a opinião de vocês também. Mas pode comentar aí à vontade. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre.